Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Esse é o programa de número 6, o primeiro de 2020. Roda a vinheta. Legal! Então, esse é um programa especialíssimo sobre os spotters que vão até o Morrinho de Guarulhos conhecido como Morrinho de Gru, para fazer umas fotos daquelas aeronaves que vão e vêm e decolam também rumo ao exterior e também todos os destinos, principais destinos das capitais brasileiras passam ali pelo aeroporto de Guarulhos e muitos fotógrafos se reúnem, pelo menos ali uma vez ao mês, naquele ponto que é o Morrinho de Gru, para fazer umas fotos e também ter um momento de confraternização e lazer, um momento onde as pessoas também vão se encontrar, muitas famílias também vão lá e fazem aquele momento muito agradável, normalmente aos finais de semana e também muitos fotógrafos conhecidos como os spotters e vão fotografar, levam suas câmeras e tal, para fazer o registro daquelas aeronaves, né? Bom, e eu também sou spotter, né? Também, quando não estou fazendo fotografia profissional, principalmente de aviação, também estou lá fotografando os aviões por hobby, né? Eu também gosto de publicar essas fotos no JetFotos, né? Que é um grande site internacional que publica as imagens de todas as aeronaves do mundo inteiro, né? E é uma espécie de banco de imagens e banco de dados também, com todas as informações das aeronaves, né? E eu vou fazer um combinado aqui com vocês, que é o seguinte, eu vou mostrar todas as imagens que eu fiz em vídeo, né? A gente fotografando, os bastidores, nesse programa, que é o número 6, e na semana que vem, eu vou fazer uma edição dessas imagens para colocar na minha fila do JetFotos, né? Então, e aí a gente vai fazer assim, praticamente em duas partes, né? O programa 6 e 7 é sobre spotter e sobre o spotting no Morrinho de Gru, sendo que o próximo programa eu vou fazer edição. Então, você que gosta ou já faz ou quer aprender edição de imagens para o JetFotos, fica ligado, acompanha esse programa hoje e assista também na semana que vem, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo da edição e vamos colocar juntos, né? Na fila lá de fotos para essas fotos serem avaliadas e quem sabe serem publicadas também pelo JetFotos, né? E também para quem não sabe, o JetFotos, ele é um banco de imagens que aquele site FlightRadar24 usa para publicar, para pegar a foto e publicar. Então, quando você, normalmente quem é spotter já sabe, mas quem não é spotter, normalmente vai ver, tem um parente, por exemplo, que vai viajar ou vai chegar em casa, quer ver se o voo está no horário, quer ver se o voo vai chegar na hora certa ou quer acompanhar simplesmente o voo de um parente que vai viajar, o seu próprio voo, é usado o FlightRadar24.com vou escrever aí para você na legenda. E esse FlightRadar, ele pega todas as informações dos voos em tempo real e cada aeronave tem uma foto. Essa foto, ela é pega do banco de imagens do JetFotos. Então, ele é interligado, né? Então, normalmente, o JetFotos, você publica uma foto lá e ela vai automaticamente, se ela for a mais recente, a foto mais nova, ela vai também para o FlightRadar daquela aeronave. Mas também não é só para o FlightRadar que serve o JetFotos, né, gente? Você tem foto de aeronaves antigas, certamente, elas não vão estar voando e elas não têm nem a tecnologia de transponder, de identificação digital, mas é uma imagem que ela vai também para o JetFotos, né, como um registro, né? Então, as aeronaves que estão em museus, que não estão voando mais, ou as mais antigas, ou as de menor porte, né? Essas aeronaves de instrução, muitas vezes, elas não têm o seu transponder, não é possível identificar no FlightRadar, mesmo assim, elas ficam lá no banco de imagens do JetFotos. Então, é um grande barato isso aí, muita gente, tem muito fotógrafo brasileiro que já está publicando lá, tem muita gente boa, né? Mas eu também quero convidar você que tem vontade de publicar fotos no JetFotos, mas ainda não pegou aquele jeito, né, de edição, acompanhe comigo esse programa hoje e espere também o da semana que vem, onde nós vamos sentar ali no computador e eu vou mostrar a edição passo a passo de cada foto e tal. Eu vou dar umas dicas também, como eu faço para editar as minhas fotos que estão no JetFotos e também como você pode editar as suas fotos, tá bom? Bom, e também no próximo programa, vou mostrar para vocês um pouco do meu portfólio, né, como estão as minhas fotos lá no JetFotos, né? Esse ano de 2020 eu ainda não subi nenhuma foto, estamos começando agora e vamos começar juntos, né? Eu vou editar essas fotos que foram feitas em novembro de 2019 lá no Morrinho de Gru e você vai editar junto comigo e vai acompanhar depois o resultado das fotos que serão publicadas, aceitas, né, ou não lá no JetFotos. E você que já é iniciado, já tem uma ideia mais ou menos de como é o JetFotos, sabe que eles são bem criteriosos, né, com relação à edição de imagens e a foto tem que estar bem no padrão mesmo, né, uma edição bem no padrão que eles gostam, né, não é bem uma foto artística, diferente um pouco da fotografia artística, ela é uma foto mais documental, né, um registro da aeronave, de preferência pegando toda a aeronave, sem cortes, né, a iluminação tem que estar a favor, né, muito boa, o avião tem que estar centralizado, enfim, esses detalhes de edição eu vou mostrar para vocês no próximo Capucho no Ar, né, o número 7, né, e você acompanha também comigo o meu portfólio do JetFotos e que também tem, eu gosto muito de fazer esse portfólio lá, é uma forma também de mostrar o meu trabalho, né, e bem apresentado e, enfim, também colaborar com esse banco de imagens do Flight Radar, mas também principalmente com o banco de imagens do Jet, aonde você contribui entre milhares de fotógrafos, né, no mundo inteiro, eles têm atualmente mais de 20 mil fotógrafos cadastrados, né, no mundo inteiro, então é uma comunidade muito grande e tal, é maior barato, e você que gosta de fotografia de aviação também se interessa em publicar foto no Jet, acompanha aqui comigo, né, os bastidores nesse programa e indo para lá na próxima semana como que a gente vai fazer para editar essas fotos, né, tá bom? E aproveito também para pedir para você já deixar o seu like, deixa o seu joinha, né, já se inscreve no canal, quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí para a gente, né, para a gente poder continuar com o capucho no ar nesse ano de 2020, tá bom, pessoal? Dá aquela força aí, espero que vocês gostem do programa, é um programa um pouquinho extenso, mas aproveita que você está de férias, né, e se você gosta de fotografia, esse é o seu lugar, tá bom, pessoal? Muito obrigado, vamos seguir com a programação aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal ficou empolgado aí que está passando o A340 da Ibéria É um avião já mais raro e grande, então é muito bonito São quatro motores, ao mesmo tempo que arremeteu o outro avião da Gol O pessoal ficou animado aí, massa E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, acabou de pousar aqui em Guarulhos 480, o maior avião de passageiros do mundo Coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Pessoal, nós estamos aqui com o Marcio Tavares É um dos spotters também bem conhecido aqui em toda a região aqui de São Paulo Aqui nós estamos hoje em Guarulhos, no Morrinho de Gru Mas você não é daqui de Gru, né? De onde você é, Marcio? Conta pra gente Eu moro em Pedreira e a minha casa, o meu quintal é Viracopos, né? Então, Viramon, a gente está lá dando uma chegadinha lá Ele é um dos spotters lá de Viracopos também Sempre recebe a gente muito bem também quando a gente vai lá em Viracopos Né, Marcio? É sempre um prazer E pro pessoal conhecer a sua fotografia, onde que o pessoal pode pesquisar? Vamos lá, gente, Amantes da Aviação, Pedreira e Região Sejam todos bem-vindos no Facebook É um grupo do Facebook, né? Chama Amantes da Aviação, Pedreira e Região E também, qual que é o seu Instagram? Instagram, Marcio Tavares Marcio Tavares, arroba Marcio Tavares, está aqui embaixo aqui Vamos escrever Beleza, Marcio? De quanto tempo você faz spot? Um spot em mais ou menos uns 4 anos Mas Amantes da Aviação Acho que com uns 5 anos de idade eu já comecei a gostar Minha primeira paixão foi um Chavante Um sobrevoo, um rasante de um Chavante E aí rolou a química, já era Maravilha Valeu, gente Valeu, gente Tudo bom Obrigado Valeu, imagina Aê Pessoal, esse foi o nosso capucho no ar Espero que vocês tenham gostado Um pouco dos bastidores aqui da A vida do spot O spot é o pessoal que gosta De fotografar aviação E curte fazer umas imagens de avião Aqui no Morrinho de Guarulhos Beleza? A gente fica A gente termina aqui com essas imagens E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima Obrigado.